É gente, mais um bolsonarista que traiu ele, esse é o deputado federal, Iuris do Paredão. Iuris do Paredão, deputado eleito pelo Ceará lá, pelo PL, apoiado por Jair Messias Bolsonaro. E agora ele deu troco a Bolsonaro, traiu Bolsonaro, semana passada em uma reunião junto com os ministros de Lula, tudo fazendo ela. Depois dessa reforma que foi aprovada aí, então o deputado Iuris traiu Bolsonaro, mais um bolsonarista traindo o Jair Messias Bolsonaro. Ô que pena, se junta a nós, Iuris, aqui tem futuro. Ok, dá um like, compartilha e comenta para obter mais informação desse bolsonarista que acabou de trair Bolsonaro agora. Costa Neto e Bolsonaro, tá a pé da vida com ele. Ok, estamos juntos. Lambu Santana daqui de Bandeirante, no Paraná, de hoje a notícia é...